Bora pra análise sem spoilers do filme O Lendário Cão Guerreiro. E esse é o novo filme distribuído pela Paramon, que estreia agora dia 25 de agosto nos cinemas. Inclusive a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E essa aqui é uma animação que vai contar a história do Hank, que é um cachorro bem atrapalhado e ele vai ser escolhido pra ser um samurai que vai proteger uma aldeia de gatos. É, o problema é que a recepção dele nessa aldeia de Kakamucho não vai ser muito boa porque os gatos aqui não são muito fãs de cachorros. E ainda tem o gato Ikachu que vai querer destruir essa aldeia. E antes de continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as nossas redes sociais. A gente tem Instagram, tem TikTok, bora se inscrever. Quero lembrar vocês também de dar like aqui nesse vídeo e lembrar também que vocês podem ser membros apoiadores aqui do canal e com isso ter acesso a benefícios exclusivos aqui do Bulldog Nerd. E essa animação aqui é baseada no filme do Mel Brooks, que é Banzé no Oeste, de 74. Só que assim, essa versão original era muito mais irônica, era muito mais contundente, assim. É, por exemplo, a gente tem algumas diferenças aqui. Em vez de, como aqui no filme que a gente tá analisando hoje, a gente tem um cachorro samurai que vai parar ali numa aldeia de gatos. No filme original, a gente tinha um xerife negro que ia parar num vilarejo ali que só moravam pessoas brancas. E nesse vídeo aqui a gente vai comentar então o filme O Leandário Cão Guerreiro, que é uma versão bem mais bobinha, mais levinha, mais infantil do que o filme original. É, eu acho que isso é importante a gente comentar que esse é um filme bem voltado pro público infantil, então o roteiro ele é simples, ele desenvolve a história ali de maneira que a gente tem um personagem que é bem bonzinho e outro personagem que é bem malvadão. A situação problema em si é que desse filme ela é bastante fraca, assim. Em certo ponto ela nem interessa muito, assim. A graça do filme tá ali na interação do Hank, que é um cachorro nessa aldeia ali de gatos. Essa é a parte que mais chama atenção. É, ainda assim a gente tem uma mensagem aqui bonita, né, de lealdade, de amizade, que o filme desenvolve bastante e até uma mensagem importante pras crianças. O filme também trabalha essa questão ali de preconceito, do quanto isso pode prejudicar, e também a questão de ter sonhos e de acreditar nos sonhos, principalmente quando as coisas se complicam um pouco, que a pessoa tem que seguir em frente. E eu acho que essa mensagem também é bem importante. E o filme tem uma pegada de humor bem leve também, que a gente dá umas risadas ali durante o filme, mas eu confesso pra vocês que em alguns momentos ali do roteiro cai um pouco o ritmo da história. Em vários momentos a gente acaba se lembrando bastante do Kung Fu Panda, Karate Kid. Tem um momento ali do filme que tem todo um treinamento com o mestre, e essa parte é legal de acompanhar. Até porque a animação também tá bem boa, né, e os personagens eles são bem carismáticos, eles são bem engraçados, né. Eles têm expressões bem marcantes, bem divertidas, principalmente os olhos, que eu acho que demonstram bastante o que eles estão sentindo. Bom, e aqui a classificação indicativa, ela é livre, e na cabine de imprensa a gente assistiu a versão dublada do filme, e a qualidade da dublagem tá muito boa. E eu vou até destacar aqui em especial a dublagem do Ari Fontoura, que faz o Shogun aqui. Tá muito boa, né, parece que combina demais aqui com o personagem, e ele tá excelente. E quem faz o cachorro Hank é o Paulo Vieira, então eu confesso pra vocês que eu tive um pouquinho de dificuldade ali de descolar um pouquinho a imagem do Paulo Vieira pra aproveitar ali o cachorro Hank, mas em certo ponto acostumou. E a Débora Seco também participa aqui, ela faz a mãe da gatinha, mas olha só, a voz tá tão diferente, ela tá tão transformada aqui pra esse papel, que nem deu pra reconhecer muito, porque ela faz uma voz totalmente diferente, né. Bom, galera, antes de encerrar o vídeo, eu quero lembrar vocês que agora a gente tem um recurso novo aqui no canal, que é o botão Valeu, que vocês podem apoiar financeiramente o canal, caso vocês tenham gostado, por exemplo, desse vídeo aqui, né. Bom, então a nossa nota final pro filme O Lendário Cão Guerreiro é 3. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e sem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho